Oi, esse é o último episódio de número 6, eu não consigo pôr as duas na mão porque eu tenho que segurar uma 1, 2, 3, 4, 5, 6 Da temporada de, da segunda temporada de os episódios, as aventuras do pote de goiabada E então, o bagulho de pimenta tinha arranjado uma capa de De apontador Então ele tava muito mais forte E ele falou, haha, agora que eu vou matar você, pote de goiabada E vou te mandar pra reciclagem Porque, apesar de ser uma pessoa ruim, ele era ecológico Então, ele falou, oh meu Deus, ele tem uma capa De apontador, o que nós faremos? Eu vou dar um raio Isso me protege contra seus raios, seu bacaca Bacaca é um xingamento Então, eles estavam muito fracos e, oh, o que vamos fazer? Então, a cola, rapidamente, sem ele ver Passou cola nele e ele ficou colado no chão E não podia se mexer porque ele estava colado no chão E, oh, socorro, oh, eu não consigo me mexer Então, o skate que tava em cima do pote de goiabada O bagulho de choque pegou ele e falou É, isso é por tudo que você fez Só que não era o bastante pra vencer Então, o pote de goiabada fez um super poderzaço E falou Toma isso, miserável Tá bom Pera um minuto Alô Boa noite Ela não está no momento Ah, então Umas 10 horas ela já tá em casa Pode? De nada Tchau Ah, era uma mulher querendo falar com a avó Então, fui interrompido, vamos continuar Ah, eu não sei, vô Eu tô gravando aqui o bagulho Então, ela explodiu E foi A sua gravação é mais importante que o telefone Não Ah Não Então, ela explodiu e foi pra outro lugar Porque agora tinha acabado a segunda temporada do As Aventuras do Pote de Goiabada E eles ficaram muito felizes Porque agora iam para um outro lugar melhor Mas não é porque eles iam morrer Porque acabou a segunda temporada Então, eu vou parar de gravar Porque tá ficando escuro E é ruim gravar no escuro Então, falou Até mais Então, eu vou parar de gravar no escuro Então, eu vou parar de gravar no escuro